. 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 Sim. Embora não esteja na minha natureza, deixar que um guarda me leve a melhor. Foi sozinha. A Debbie e o Philly estão comigo. Estão a tratar do resto dos guardas. E você? Não pude envolver uma esquadrão, mas há mais um comigo. E confia nessa pessoa? Sim. Com a minha vida. Muito bem. E agora? Reunimos lá dentro e avançamos para a sala de arquivo. Mais guardas, não é? Que até infiltra-te. Aí ela vai lançada. Olha. Até ela não passou por ali. Isto vai sair igual ao episódio passado. Espera bem que não, malta. Espera bem que não. Ela parece que saiu ali desparada. Onde é que ela está? Olha ela ali já. Pois eu fico aqui. Eu não posso ir a andar assim como tu, maluca. Já me vou lixar outra vez. Olha. Ai ai ai. Não sei se vale a pena rir ou se chorar. Estou para descobrir isso. Estou para descobrir essa porquê. Oi! Tu estás a gozar comigo? Quando estou encostado em uma parede e quer sair, não consigo sair logo. Agora, estava encostado. Só queria andar um bocadinho. Isto começa bem, malta. Peço desculpa. Por estes fails. Faz parte. Faz parte do jogo. O jogo sabe que isto não... Não é fácil. Não é só andar aqui. Sempre a andar, não é? Também se falha. E convém mostrar também tudo. Para ser sincero. Não é só quando se faz tudo perfeito. Mas mostrar também estas partes do jogo, não é? Se não for demasiadas. Se não for demasiadas. Se não for demasiadas. Se não for demasiadas. Episódio passado. Foi quase. Foi quase demasiadas. Por tentativa. Ok. Já estamos aqui com a malta. Rami. Encontramos uma entrada. Uma vez no lugar. Podemos usar o coche para subir a varanda. O coche para subir a varanda. Ok. Vamos já. Vou se empurrar por aqui. Ou tem que ser por onde vocês querem. Pode ser aqui. Há sempre parado de empurrar. E param tudo. Estava a experimentá-los. Seus macacos. Vamos. Aqui em cima. Debbie. Não. Preciso que fiques. Rami. Preciso de estar ao teu lado. Estás sempre, minha filha. E ele e o seu cúmplice? Houve um aconselho. Não sabes o quão querida és para mim? Então porque me afastas? Porque preciso que continues com a causa se me acontecer alguma coisa. Não digas isso. Debbie. Embora não confie em mim. Sabe que eu vou proteger a sua rainha. Sua rainhinha. Isto vai acabar ainda em namoro. Ah, namoro é com a outra. Espera. Acredito que não quer ver o aconselho. O que é assim o nome dela já? Ok. Está cá a subir até não é? Boa. Ok. O que é? O que é? O que é este? Eu agora fiquei mesmo atrofiado. O que é que se passa Zé? Não, esquece. Isto não faz nada. Tenho mesmo de pegar nesta. Uou. Eu de medes não estou a brincar meu. I grinding lá. O que Está a coberta? Inside. O que é que é isso meu? O que é que tem será que se torna meu. O que é que é que é isso? O que é que devo correr aoused mão? Isso Shannon está sobreno comigo, está certo? Oi. O que é que é isso? Já estão? Mais guardas! A luz vem da frente Eu cubro o teu filho Na varanda Espreita ai Espreita ai Oh 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 Granada Puxa primeiro do que tu Haha Homem da companhia abatido Vocês não matam ninguém? Olha o gajo com um guardado Nada na mão Vamos para dentro Antes que cheguem mais guardas Vamos para dentro Está a ficar frio Por aqui Bora Siga lá então Posso? Obrigado esprec schwer Especialistas pingardeiros Especialistas pingardeiros? Ou 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 É corretão Ou ou Esta visibilidade As vezes não é a mesma melhor meu Sufre um pouco. A visibilidade deste jogo não é a melhor às vezes. Oh, Thread. Eles não me estão a dar hipótese aqui. Eles não estão mesmo a brincar com isto. Abaixa-te. Olha bem para isto. Quase abatei as botas. Não tenho mais garnalhas. Não preciso mudar de sitio. Estou a melhor posição aqui. Isto vem ai Zeste. Vem ai. Outras balas. Ainda tinha algumas. Ainda não vou apanhar nada. Caçadeira não é nada melhor que isto. Ok malta não é que vocês estão. Aqui em baixo não há ninguém. Quanto abatido. Morreu. Morreu. Morreste no lucro. Daí sinal de vida. Estas vivo. Estão lá em cima. Est���os de vestindo. Este gás vêm de onde? Este gás vem de onde. Que dia está. A ideia é de sair. Continuar. É o ultimo, podem chegar mais a qualquer momento, vamos continuar Vamos continuar, deixa la apanhar aqui isto A situação Sempre é para baixo então né A pistola que a gente tem Tá bom Alright, let's go let's go O que você vai dar sprint Mel O negócio passou-se da marmita Temos aqui Ah é aquelas cenas de voz mesmo Fatelas né E aqui Vim logo aqui direito sem saber o que é que é para fazer Aqui o brinco é do tesla Ok Check Easy peasy 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 Vocês foram para esta porta porquê? Possivelmente é por aqui ou não Tenho que vir aqui fazer alguma Estou aqui Estou aqui a buscar umas cenas irmão não posso Olha aqui isto, também curti isto Ah não, brincas Bora Agora sim Agora sim estou pronto Queres que eu vá à frente? Eu vou me jeste tudo Pá Eu vou me jeste tudo à frente Precisávamos de ajuda E ela foi a única a quem pude recorrer Isto é loucura Está a pôr em perigo o coração da nossa ordem Alistair Alistair Tem de confiar em mim Pediu que encontrássemos provas Ela esteve comigo em Blackwall E testemunhou o que encontrei Quer dizer Quer dizer que ela o ajudou a destruir as docas da United India Company O meu pai tinha razão Foi um ato de terrorismo Ela usou Foi ela que chamou a minha atenção para esta conspiração E se vamos levar isto a bom porto A sua ajuda é crucial E se estiver errado Pois Não sei Então nós responderemos pelas nossas ações E sufraremos as consequências Confia nela Confia nela Alistair 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 O que é isso? E o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os não, Zé. Os são perigosos para cacete. O que é isso? A lançar que a nave é de fumo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está cheio da falsa ali do fogo Mas nada Oh tenho poucas balas Vamos vamos mas Será que troco de arma a malta? Fonix Porquê que ele leva tão pouca arma não? Vamos aqui Ok Este papel antes tem mais Salish Bora Por cima Aqui temos alguma coisa? Não Vamos então subir Por aqui, através da varanda do patio Mas ... intransos na varanda Porquê que você ? Rebenta ou não? Ah! Eu é que tenho que rebentar depois A direita Estou sob fogo, sou passivo Estou sob fogo Uou Vais ganhar o que? Mais uns copos Estou sob fogo, sou passivo Estou sob fogo, sou passivo Estou sob fogo, sou passivo Os gás não morrem Tem um pouco de cobertura Há aqui mais balas para mim Zesh Obrigado Isto é engraçado, esta Aron Não Tem uma coisa Esquidre Várias Várias E Várias Ah que O que é que é que é que é que é que é? Ah Pô, abrigo? Que maluco aqui Como é que isto está, meu? Ah está ali Nice, aleluia né? Vamos, deixe-me só trocar aqui de arma Ok amiga E vamos embora Já se infiltrámos Não A sala aqui vem em frente Ok Em frente Em frente What the fuck O que temos de fazer para o gorilho é? Temos de andar devagar e fazer para o gorilho É tipo e bolteca não? Mano no jornal Elba spray terror Ou no Westminster Bridge Alright Alright, alright Alright, alright Deixa lá que é sair aqui um bocado para isto Lá fora A chuva meu Vamos lá Vamos perder mais tempo Prontíssimos O que é que se passa aqui mano? Procurem nos arquivos Procurem manifestos Documentos de carga Estás a acusar? Isto é gigante Tudo que possa ligar acompanhar os carregamentos de híbridos Procure nos arquivos É impossível encontrar algo no meio disto tudo Pois não Isto é gigante Quem que fica de guarda? Eu tenho aqui muito para procurar Já estou a ver Nada? Qualquer coisa aqui Aquelas porcarias de vó Não Não interessa a ninguém 5 metros? Será? Não Nada Mais Já vos colharam aqui Gostava de correr Mas não me deixam Fotografia Ai está toda a liberdade Para ser construída Isto foi em França Supostamente Não é? Vamos construir uma estátua da liberdade Augusto Ok Ok Mais Isto também não interessa para nada Se calhar Ou isto é que é mesmo Não O que é que nós procuramos mesmo ao certo? É que tipo Fuck me Meu Vais procurar ai ou Como é que é? Olha agora Está bem deixa até que eu procuro Faz uma caixinha de som Vamos ir lá para baixo Está a visto Estão muito da frente Não andas a procurar Não andas a procurar E não deixas procurar Para... Nada Oi Olha o que é que eu encontrou Grande livro Cavaleiro Cavaleiro Aqui Vai querer ver isto O que é que temos ai? Um mapa Carregamentos enviados para a minha terra natal Se este registro é verdadeiro A companhia tem agora uma base em todos os estados indianos Aqui O carregamento de Agamemnon Destinado a costa oriental das Américas E mais 3 carregamentos planeados na mesma rota A seguir é o RMS Oceanic O vais zerpar em 6 semanas O Finlay Estas a parar ai alguma cota ai? O que é que se passa ai? O que é que se passa ai? Wow O que é que se passa ai? O que é isto? Becheza? És bonito Então como é que vai hoje? Olha... Está a mudar... O Lord Hastings Um bicho Já acredita em mim? Ele está por trás de tudo isto As mortes de Whitechapel O que é que me espetas logo uma bola na testa desse man meu? Tudo você Jacob VanEck Ou como os panfletistas da Fleet Street carinhosamente me cognominaram Jack o estripador O estripador F*** Sério? E tu? Agradeço-lhe Sir Rookan por me entregar estes interpretivos Agora... Esse está metido nisto? Sério Dread E não nos falhe Ei Dread Um belo imprevisto Não diria Sir Galahad A líder rebelde capturada E um traidor revelado Tudo de uma cajadada só Sério Irmão? Eu quero cuidar da minha espécie assim A sua espécie? Fuja Vai já Vai já dá-lhe meu Mas vai uma surra e nem lhe das uma Estás a gozar Ah pois Acabou brincadeira Já só se Siga Vais aonde Vais aonde? Mas tu vais aonde? Há pesas que fazes isto assim e bá Às vezes ainda não pagas Vais pagar contas é Já se enfio aqui dentro? Estás aonde? Estás a gozar Agora Estás rápido Estás rápido Rápido suficiente Damn Está aqui cheio de bicho Bonito Como é que eu perdi a outra arma? Já que eu tenho balas Time out Assim não vale maluco Boa Ai tem aqui outro Não 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 Foja Foja Boja NÃO Damn 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 Recupera a energia maluco NÃO Ii limpar o cebo outro Aaaaaaah Escapou me esta Escapou me esta Para o diabco isto Para o diabco isto Epa deixa-me ir ali Espera Já estou a morrer Vai aparecer o Triangle Isto vai ser puxoso Mesmo puxoso literalmente NÃO meu Não Deslargam Zé Triangle Zé Caçador Caçador para não ser o caçado meu Último Último Será? Muito obrigado Persegue o Lucan Persegue o Lucan Persegue o Lucan Persegue Estou a ouvi-lo agora para onde? Como é que ele está? Cavaleiros, aqui o comando Temos confirmação... A polícia metropolitana... Para estarem alertas A proteção e a segurança do bloco É a nossa principal preocupação É que é bala Eu preciso de bala Rai-se parte disto Rai-se parte disto mesmo Só levar tiros para o lado Vem que este caixo foi meu Não Uh... Estás aqui Olha agora na venta meu Dá bofa na cara, bofa Uh... Este é logo ao chino Acabou-se Uou, até ele também What? What? Também é um puxasse What the fuck? Em nome da lei, abre esta porta Em nome da lei, abre a porta Agora não estás tão cagado Estás a gozar, não é? No puxar-lhes, não se puxa Nem gozes Nem gozes Ai que injustiças é Chegou no momento certo Ai, olha bem esta Seguem os monados de uma preocupação Sim, Sargella Eder rompeu por aqui Com um bando de rebeldes intencionando matar-me É mentira What? Veja o resultado desta sua incursão O cúmplice de Sargella Eder era uma mulher A líder da rebelião, na verdade What? Ela conseguiu-nos fugir Impressionante Mas por pouco tempo Não é ninguém acredita em mim Não é ninguém que baixem as armas, Lord Hastings Os cavaleiros tratam da captura da líder rebelde Isa, Ossam está incorrendo um erro grave Sir Parcival Leve este intruso para a prisão No way Ninguém acredita em mim? Nem em vocês? Que esta tarefa recaia sobre si, Marquês Não mais do que eu, Monsieur Então vais ter que levar-nos cortes Puff Levem-no para bem longe da minha vista Não What the fuck man Obrigado Obrigado, Lady Grain Impressionante A sua intervenção foi verdadeiramente providencial Apenas cumprimos o nosso dever por juramento, Lord Hastings Ainda assim, Milady Faria bem manter aquele traidor sob vigilância Será convocado para aparecer perante o tribunal O seu testemunho será necessário Eu estou sempre ao dispor dos cavaleiros de sua majestade Teme-o Impressionante É assim E é o irmão dela Também está envolvido Coisa que ela quando descobrir Acho que é ela própria que vai dar cabo dele Um traidor entre nós Que neste caso Sou eu considerado traidor Não? Injustiça mesmo O prisioneiro é acusado dos crimes Mais gravosos possíveis Sergale Traiu a nossa ancestral confiança Mais do que isso Ele conspirou Com rebeldes sem fé Para piorar esta litania do mal Intentou tirar a vida do nosso Prezado camareiro Lord Hastings Sergale É Um homem sem honra nem escrúpulo Peço que o conselho imponha a penalidade máxima Imploro o perdão do conselho Olha este Não esqueçamos o serviço do Sergale Head a esta ordem ao longo dos séculos Que tanto tens piada tu Talvez possamos Salvar o nosso irmão cavaleiro Se queres ter piada E voltar a colocá-lo no caminho do bem O cavaleiro comandante demonstra demasiada brandura As provas contra o traidor são Irrefutáveis Não Vi o Sergale Head Acompanhado pela líder dos rebeldes Mas está tudo contra mim Está tudo contra mim As provas Conhecer-se bem Saíam de um estabelecimento Conhecido por dar guarida a rebeldes O Sergale Head pediu uma audiência Com o Lord Chancellor e comigo E avançou uma série de acusações sem sentido Sobre a United India Company E pareceu determinado a encontrar o Lord Hastings Tragam o Lord Hastings O Lord Hastings Identificou o prisioneiro como o seu atacante? O Sergale Head Infiltrou-se no nosso quartel general Durante a noite Acompanhado pela líder dos rebeldes E os seus seguidores Só tive a certeza de que o homem Em que eu seguia era o Sergale Head Quando Encontrei o seu casaco Deitado fora perto do esconderijo dos rebeldes Ai 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 O seu comandante Tentei dissuadilo de continuar com as suas elegações Hoje é claro que não ouviu os meus conselhos Eles incapacitaram vários guardas meus E entraram nos meus aposentos Pretendendo matar-me Encontramos o Lord Hastings Inscredido pela mão do prisioneiro Ele tem de ser condenado Pelas suas próprias ações Prisão com ele Se não for morte não é? Honrados cavaleiros Qual o vosso verdito? Culpado Culpado Ah qual é culpado? Primeiro Estes muito piedão Prontos culpado Culpado Tudo dá para dar para mim? Não sei que volta é que eu vou dar A única que me pode safar é mesmo a chefe das rebeldes Mesmo assim não sei como Que provas é que ela pode mostrar? Não sei a palavra dela só Ninguém vai acreditar se não acreditou na minha Francio? Não Francio Também tu O episódio vai ficar grande malta Grandote A sentença e a morte Já me tiraram ali aquilo O que é? Shouldra Isto é o principio do jogo certo? Estivemos mesmo quase a desistir Nós tivemos Será o fim? Mais uma voltinha? Não tenho a certeza malta será o fim já Pelo menos é as imagens do Do primeiro episódio E do que fizemos Possivelmente é o final Renda-se Ninguém pode escafar à pena Esquece Lord Chancellor Que estou praticamente morto Entre a vida e a morte Entre a vida e a morte O Sardin O Sardin O Sardin Merda-se Para eu decidir? Ah Pois eu quero viver Vamos levar para algum lado Para descansar certo Opa Tem muito que reparar está a visto Todo partido Aqui meu amigo Ah O Tesla tem aqui um Um pouco da poção Dois dias Já se passaram dois dias não podemos deixá-lo aqui assim Dois dias Não cabe a mim protegê-lo agora Quem é aquele Tenho certeza se o conheço Ajudou o Tesla Com tudo Estou a acordar não é Se ele conseguisse sobreviver Meu amigo Meu amigo Tem de ficar acordado Pois Parece que está a tentar mas De vez em quando apaga Isto é o que os dias a passar e... Aquilo é de Lakshmi Fez bem em trazer uma química Olha o chefe de rebeldes Não há muito que eu possa fazer Toda a Londres está a procurar ele Sim é verdade Vamos tomar conta dele Não consigo falar não consigo fazer nada O cinema é apagado Está em coma não É 30 O que se passa Se me ausentar muito tempo vão suspeitar E se eles já suspeitam Já ajudou o suficiente Deixe-nos tratar do assunto A partir de agora Ainda há tanta coisa para eu fazer Lady Lakshmi Por favor Cuide dele Receio que sem ele Não tinhamos hipote Muita história malta Vai ficar um episódio bem grande Não tenho a certeza ainda se é o fim Tudo aponta para isso 2 de dezembro Escuta Passou já quantos meses Láxmi Bem Cavaleiro Você não desiste com facilidade Nada Onde estou? Está numa casa segura junto ao Dick Passou uma quinzena a acordar e a voltar a perder a consciência Que foda Mas venha Temos de voltar para Whitechap Acabei de acordar e encanências Como me encontrou Agradeço ao Nicolá Ele trouxe-o até aqui E procurou a minha ajuda Nicolá Como conheço o Nicolá Eu vou deixar-lhe explicar como se envolveu nos nossos assuntos Eu vou deixar-lhe explicar como se envolveu nos nossos assuntos O Nicolá deixou-lhe isto O Nicolá deixou-lhe isto Achou que iria gostar Fardamento e brinquedo Fardamento e brinquedo Brinquedo do Nicolá Tesla Fardamento e brinquedo Fardamento e brinquedo Fardamento e brinquedo Fardamento e brinquedo Vamos embora Fica bem mano Até a próxima Fica bem